Tô com a luna aí Esse velho não, né? Esse aqui tem que ter velho Não, mas aquele bairro Ele vai fazendo isso aqui, ele vai e apita É, mas ele não tinha pitado não O celular aí com tanto vapor Mas ele ia pitar É porque tava longa Ela tava mais distante Ela tava lá no Tem que sair aqui, nessa daqui Senão não vai ter a Senão não vai ter a Esse aqui é estacionamento Do Coelho Diniz Bairro Novo Cruzeiro Ai Tem que fazer barulho o pássaro É, é uma tinta no celular Agradeço a você que tá assistindo o vídeo aí Seja bem-vindo aí Puxa o like aí Pra ajudar pra oferecer o canal Aqui é Ipatinga Minas Gerais O que você tá assistindo? É uma tinta no celular Oi? É uma tinta no celular É uma tinta no celular Hum? Esse é o estudo É isso aí? É isso aí? Aqui é a Avenida Cláudio Moura. Com friozinho a pessoa corre água, né? É... Calô. Calô, procura água. Dá um vídeo curtir pra você aí. O canal já tem bastante vídeo aí, dá um clique na foto do perfil ou vai na playlist. Convido a você se inscrever no canal, ainda não é inscrito, né? Não vai pagar nada. Vou estar encerrando o vídeo aí. Aqui já tem um ali. E aí 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 E aí